Eu sempre gostei de me exercitar, sempre gostei de fazer esportes e com cinco anos eu comecei a fazer balé. O meu sonho era ser bailarina. A ida para o balé era um grande evento para mim. Escolhei a minha malha, a minha calça, a minha sapatilha. Começar a usar sapatilhas de ponta, então, para mim foi um marco. Era um sonho para mim ficar nas pontas, me sentir leve. E a minha vida era assim, apaixonada pelo exercício, trabalhando, estudando. Levei uma vida normal. Até que com 30 anos eu recebi um diagnóstico. Diagnóstico de fibrose pulmonar. Na época, me avisaram que era uma doença progressiva, não tinha tratamento. E que só um transplante poderia me salvar. Nessa época, eu não registrei muito essa ideia. Eu não tinha os sintomas clássicos da fibrose. Cansaço, fadiga, falta de ar aos mínimos esforços. E continuei levando a minha vida. Até que seis anos após esse diagnóstico, os sintomas começaram a aparecer. Cansaço para correr, dificuldade para subir escadas. Cansaço extremo para fazer alguns movimentos mais vigorosos. Foi então que a minha pneumologista da época me disse. Lege, tu precisas fazer um vínculo com um centro que realize transplante. E foi assim que eu fiz. Oito anos após o diagnóstico, eu comecei a ser avaliada no serviço de transplantes em Porto Alegre. Eu já estava começando a utilizar oxigênio 24 horas e estava muito debilitada. Mas, nessa época, paralelamente, eu estava finalizando o meu curso de educação física. Eu já era formada em biologia, fonodiologia, trabalhava nessas duas áreas. Mas o meu sonho era ser profissional de educação física. E, no auge da minha doença, eu estava no meu último semestre. Eu queria tanto me formar, tanto, que eu fui de concentrador de oxigênio para a minha formatura. Debilitada, pequenos passos, fui e consegui pegar meu cadu. Realizei meu sonho de ser profissional de educação física. Dois meses após este grande feito, eu recebi a tão sonhada ligação de que meu transplante tinha chegado. Foram cinco meses em lista. Cinco angustiantes meses que pareceram eternos. Eu estava realmente muito cansada. Eu vivia no meu quarto. Eu não conseguia me deslocar até os outros cômodos e a minha mãe levava minhas refeições para o meu quarto. Tomava banho de três em três dias porque o cansaço era imenso. E eu via que meu tempo estava terminando. Foram cinco meses. Mas o meu transplante veio. Veio em 2011. Há dez anos. Há dez anos eu pude renascer e ter uma vida nova. Devido ao amor e a solidariedade de uma família. Que num momento tão difícil, de extrema dor, autorizou a doação de órgãos do seu ente que partiu. E assim eu pude renascer. Eu ganhei o meu pulmão esquerdo. Que é o meu pulmão que lhe dá fôlego para a vida hoje. Sim, eu vivo só com o pulmão em funcionamento. Mas é possível ter qualidade de vida. Depois do transplante eu me recuperei super bem. Voltei para as minhas atividades e três meses depois do transplante eu já estava trabalhando. Já estava me exercitando. Foi quando eu soube da existência dos jogos mundiais para transplantados. Nunca tinha ouvido falar. Mas me interessei. Me interessei porque vi ali uma possibilidade de dar visibilidade para a causa. Para mostrar que um transplantado também pode ter qualidade de vida. Tirar esse tabu de que transplantado é alguém que está sempre doente. Está sempre internando. Porque toma imunossupressores e tem a sua imunidade baixa. Eu quis mostrar que o transplantado pode e deve ter vida de qualidade. Me informei. Vi que dentre as modalidades tinha o atletismo. Uma coisa que eu praticava quando estava na escola. E me saía razoavelmente bem nas competições escolares. Me inscrevi então nas provas de 100 e 200 metros rasos. Comecei a treinar de maneira despretensiosa. E para representar o nosso país. Fiquei sabendo que caso eu fosse, eu seria a primeira mulher brasileira a participar de uma competição para transplantados. Me animei, treinei. Tive alguns percalços no meio do caminho. Como quebrar o tornozelo. Descobrir um câncer de mama. Mas a minha vontade de ir era tanta que eu consegui passar por esses obstáculos. Fui então para a competição em 2015 na cidade de Mar del Plata, na Argentina. Estava nervosa, mas muito contente de ver tantos transplantados com saúde, celebrando a segunda chance de viver através do esporte. Chegou o dia da minha prova, 100 metros rasos. Vi as minhas adversárias de outros países. Países que têm, inclusive, a tradição de ter jogos internos para transplantados. Mas a minha ideia era estar ali para dar visibilidade. Para tentar fazer bonito pelo meu país. Me posicionei no meu bloco de partida. Me concentrei. E quando foi dado o tiro da largada, eu saí com tudo. Saí com toda a energia que eu tinha. Com toda a minha força. Porque eu sabia que eu estava ali, correndo pelos que tinham partido e não tinham aguentado a fila. Pelos que tinham conseguido. Pelas famílias doadoras. Pelas pessoas envolvidas no transplante e pelos transplantados. Eu estava correndo ali por uma causa. Para dar a visibilidade para a causa da doação de órgãos. E eu fui. Só que chegando mais ou menos uns 20 minutos, uns 20 metros para terminar a minha prova. Eu, pela minha visão periférica, não enxergava ninguém. E eu só pensava, não é possível, não é possível. Eu vou ser ouro. E assim foi. Eu atravessei a linha de chegada. Eu lembro que alcei as mãos aos celos. Postei as mãos em forma de prece e agradeci. Agradeci por esse momento. E ali saiu a primeira medalha de ouro feminina do Brasil em competições para transplantados. Hoje, essa medalha está no museu do hospital que me acompanha. E eu pude, então, dar visibilidade para essa causa e para os transplantados. Ser a voz dessas pessoas que, às vezes, são discriminadas e tidas como pessoas sem saúde. Pude, então, a partir daí, participaram de outros mundiais. Na verdade, mais três mundiais para transplantados. Um latino-americano, um brasileiro. Levando, então, essas vitórias como exemplos de vida. E pude, também, através da minha profissão de educação física, criar um projeto. Se mexe TX. Um projeto para incentivar os transplantados a se exercitarem e cuidarem da sua saúde. Honrarem essa doação. E esse projeto já alcançou vários estados do nosso país. E eu tenho tido retornos muito positivos. De transplantados que melhoraram seus exames, melhoraram o humor, melhoraram o sono. Voltaram para a sociedade de uma maneira mais feliz. Eles postam no nosso grupo os treinos diários, as fotos, filmagens. Uns inspirando e motivando os outros. E é assim que tem que ser. Buscar a divulgação da causa utilizando as mais variadas ferramentas. Por que nós precisamos muito mudar o cenário da doação de órgãos no nosso país. São quase 50 mil pessoas que aguardam por um órgão hoje em dia. No Rio Grande do Sul, por volta de 2 mil pessoas. No país, são 15 doadores por milhão de habitantes. Nós precisamos aumentar muito o número de doações. Sobretudo nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Momento de pandemia. Momento onde o número de doações caiu drasticamente. E existem muitas vidas em lista. Esperando por um sim. Esperando por uma doação. Esperando pelo amor e generosidade de uma família. Porque no nosso país, somente a família autoriza a doação de órgãos. Para se tornar doador, é mais fácil do que se imagina. Não precisa se cadastrar, não precisa se registrar, não precisa assinar. Nada. É só comunicar ao seu familiar que você é um doador. Vamos aumentar essa rede de amor. Essa rede de doação. Que uns possam se inspirar nos outros. Criando um grande efeito dominó do bem. Vamos passar amor. Vamos transmitir. Porque existem muitas pessoas para receber. Vamos aumentar essa rede do bem. Essa rede de doação. Essa rede de vida.